Deputado, qual o objetivo principal da reforma tributária? Olha, primeiro é nós termos um sistema totalmente diferente do sistema atual. Hoje o Brasil tem um sistema tributário que penaliza a produção, um sistema tributário que tira a competitividade da nossa economia, que está inserida dentro desse processo de globalização, e temos um sistema tributário que não tem harmonia nenhuma com o resto do mundo. Então o que nós temos que fazer é mudar o sistema, é diminuir o número de tributos, é buscar uma ampliação do número de contribuintes, porque a complexidade do sistema tributário, o que ele faz? Ele determina a diminuição gradativa do número de contribuintes. A sonegação cresce, a informalidade cresce, a elisão fiscal, que é a busca do judiciário para não pagar tributo, está crescendo, e cada vez menos pagam tributos. E esses que pagam, pagam muito. Então o que temos que fazer? Reduzir o número de tributos, racionalizar o sistema tributário, para exatamente termos menos carga sobre a produção, menos carga sobre a exportação, e principalmente também mais justiça fiscal. O sistema hoje penaliza o trabalhador de baixa renda, ele penaliza quem ganha pouco. Nós temos que desonerar, além da produção, desonerar também os produtos essenciais. Então este é um dos grandes objetivos da reforma tributária. Dentro da área de telecomunicações, já se discute alguma porcentagem? A taxa atual é de 25%. Já se discute alguma porcentagem, algum número? Bom, primeiro é bom que se diga. Nós temos hoje no Brasil um sistema tributário tão complexo, que por exemplo, você está falando do ICMS. O ICMS varia entre os estados da federação. Nós não temos uma uniformidade de alíquota do ICMS. E o que existe? 27 legislações do ICMS. Então no Brasil, diferentemente de qualquer outra parte do mundo, nós temos vários tributos que recaem sobre a mesma base, o consumo. Quais são eles? O ICMS, o IPI, o ISS, COFINS, PIS, a própria CPMF. Tem alguns que são cumulativos, eles recaem em toda a cadeia produtiva. É o caso da COFINS, é o caso do PIS, é o caso da CPMF. Mas só o caso, observem, em todos os países do mundo tem o IVA ou tem o IVV, tem o Imposto de Valor Agregado, tem o Imposto de Vendas a Varejo. No Brasil tem IPI, tem ICMS, tem ISS, tem COFINS, tem PIS, tem CPMF. Tem uma série de tributos recaindo sobre a mesma base, o consumo. No caso do ICMS, são 27 legislações diferentes. Quer dizer, cada estado tem a sua legislação. As alíquotas são diferentes de um estado para outro. Então, quem produz no Brasil, a nossa economia, ela fica toda desordenada. Por exemplo, o setor de telecomunicações, além de ter alíquotas diferentes entre estados da federação, o que é um absurdo, tem uma carga muito pesada através do ICMS, e em cima disso tem COFINS, em cima disso tem PIS, em cima disso tem CPMF, em cima disso tem Imposto de Renda. Então, nós temos que racionalizar esse sistema tributário. O certo é que COFINS e PIS desaparecem, o certo é que a CPMF, se permanecer, é não cumulativa, quer dizer, ela vai poder ser compensada no Imposto de Renda, e o certo é que nós vamos ter um ICMS totalmente diferente desse, com uma legislação e com alíquotas uniformes em todo o território nacional, o que vai favorecer, com certeza, a área de telecomunicações. O trabalho que está sendo apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, como é que ele pretende ser desenvolvido e apresentado à comissão? Olha, eu participo desse encontro que reúne toda a área de telecomunicações do Brasil, as empresas de telecomunicações, principalmente para receber esse estudo, um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que demonstra a impactação do sistema tributário sobre o setor de telecomunicações e as alternativas para nós mudarmos esse sistema. Então, eu recebo esse documento, eu recebo esses estudos, vou levar à comissão para que subsidie, inclusive, o próprio relator. E já existem prazos? Olha, nós estamos trabalhando com prazos muito limitados, quer dizer, o relator deverá, esse estudo eu já vou levar, porque na terça-feira o relator já apresenta as suas conclusões finais. Na quarta-feira nós já deveríamos votar o seu relatório. Ressalvados os destaques. O que é o destaque? O destaque é aquele ponto polêmico, aquele ponto onde tem divergência, aquele ponto onde quer se mudar do relatório do deputado Moussa Demes, que é o relator da reforma tributária. Mas na quarta-feira nós já devemos estar votando o relatório, o ressalvados os destaques. E nas duas semanas seguintes vamos votar os destaques, que foram apresentados, vamos entregar a proposta para o presidente da Câmara, Michel Temer, que vai reunir os líderes e vai levar imediatamente para o plenário da Câmara. Nós queremos que pelo menos um turno de votação, já que são dois na Câmara e dois no Senado, é uma emenda constitucional, a reforma tributária exige mudança na Constituição. Pois bem, o primeiro turno nós temos que votar ainda este ano. O segundo turno podemos votar no mês de janeiro e o Senado recebendo até abril, final de abril, vota essa reforma tributária. Eu acho que correndo tudo bem, nós teremos tranquilamente um novo sistema tributário vigorando no Brasil, no ano de 2001, aonde vamos ter, inclusive, a legislação infraconstitucional sendo votada durante o ano 2000. E os benefícios para os consumidores serão diretos? Mas obrigatoriamente diretos. No momento que nós temos uma realidade onde existem vários tributos recaindo sobre o consumo, isso é jogado para o preço final do produto, do serviço. Então, quando nós tivermos essa redução do número de tributos, quando nós tivermos esta ampliação do número de contribuintes, a desoneração da produção, que sem tirar a receita de união de estados e municípios, que pode desonerar a produção, porque vai trazer mais gente para dentro do sistema, vai fazer com que mais gente pague tributo, eu não tenho dúvida que o consumidor lá na ponta vai ser beneficiado. Ele vai comprar um produto, ele vai receber um serviço com um preço menor, porque a carga tributária que recai é menor. E a importância do setor de telecomunicações para o fomento do desenvolvimento da economia nacional? Eu não tenho dúvida que hoje nós temos um quadro no mundo onde as telecomunicações estão em um processo de avanço tecnológico, o mundo todo se dá em cima da comunicação, a globalização se dá em cima da comunicação. Quer dizer, por que a globalização ocorreu? Pela rapidez da informação, quer dizer, pelo avanço que nós tivemos com esse avanço tecnológico que leva aquilo que ocorre em uma parte do mundo imediatamente está chegando no outro lado do mundo. Eu não tenho dúvida que para o desenvolvimento do país nós temos que ter esse processo de modernização do setor. Modernização que veio com a flexibilização do monopólio das telecomunicações, modernização que veio com esse investimento maciço de empresas, inclusive de fora do Brasil, no processo da telecomunicação, no desenvolvimento da telecomunicação no Brasil. E isto tudo significa mais desenvolvimento, isto tudo significa um país mais moderno, isto tudo significa serviços de telecomunicação à disposição da sociedade e serviços mais eficientes.